E aí galera, mais um vídeo no canal, as motocas saindo, minha avó tá no carro lá, minha avó, meu vô, meus tios, meu irmão E a galera aí de moto, a gente vai lá pra fazer na Texas, que é o lugar lá de piscina O lugar lá é top, todo mundo aí pronto pra pegar uma piscina, acelerar e tomar muito cuidado nessa pista, né Hoje é, vai esperar, vai esperar não, hoje já é carnaval, é nós galera, tamo junto E aí galera, as motocas E aí galera, bora lá pra fazer na Texas E aí Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Gostei. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.